Muita gente pediu as caixas de 50 dólares e elas voltaram Mas eu tenho que esclarecer uma coisa Porque tem muita gente nos comentários que me pergunta Mas isso e como que você não sabe o que vem nas caixas meu filho? Aí eu resolvi explicar pra você um pouquinho melhor No site de leilão tem um amigo meu aí do Brasil Que ele sabe o meu login, o meu usuário e minha senha Então ele entra com a minha autorização E ele pega alguns itens que estejam muito baratos Porque ele sabe o preço das coisas Aí você deve perguntar, mas ele deve ser bem vagabundo Não, é que ele trabalha com o computador na internet Então ele vira e mexe, ele tá fazendo alguma coisa assim E aí essa semana eu falei pra ele Pega alguma coisa aí pra eu fazer um vídeo Uma coisa que seja interessante e bem baratinho Então a gente vai descobrir junto o que tem aqui Você tá vendo que tem dois envelopes e duas caixas Eu até fiquei meio surpreso Porque eu falei assim, ué, não era um negocinho só? E aí eu pensei, será que eu faço quatro vídeos? Mas aí eu fiquei pensando também Um vai ter um negocinho só, outro vai ter um negocinho Só vamos fazer já um compilado com tudo que aconteceu aqui E aí vocês tem mais conteúdo pra ver num vídeo só E essas coisas assim Então vamos começar Você tá vendo que eu não tenho mesa aqui Então vai ser desse jeito aqui Uma caixa em cima da outra Que vai ser como mesa aqui Então tá tudo certo Eu tô mudando as coisas aqui Mas tá uma bagunça que vocês estão vendo Vocês estão vendo que tá uma bagunça aqui, né? Mas vamos começar Esses envelopes aqui eu vou deixar pra depois Começar por essa caixinha aqui Porque ela é a mais pesada E foi a que mais me chamou a atenção E eu quero começar logo pelo filé mignon, né? Pelo que tiver de melhor E aqui parece que tem mais itens Mudei de estilete, estilete azul Eu não sei onde tá Deve tá aqui Mas eu não sei onde tá Eu vou gravar logo então com esse aqui mesmo Como sempre eu vou deixar a caixa virada pra você A gente vai descobrir junto O que é que tem nessa caixa Muito bem embalado o negócio aqui, hein? São jogos de Super Nintendo Ou Super Famicom aqui no Japão NBA Pro Basketball Twinbee Rainbow Bell Adventure Da Konami Suzuka Eight Hours Da Nanko E uma Grand Prix 3 Esse aqui eu joguei muito, né? Fighting Eleven 2 No ocidente é o International Super Star Soccer Deluxe Dragon Quest 5 Aoki Densetsu Shot Dragon Quest 6 Pelo menos veio Corrida de Cavalo Pelo menos até agora, né? Opa! Top Racer ou Top Gear Olha só Jogaço esse aqui, hein? Já fiquei bem contente Apesar que esse jogo é baratinho Aqui no Japão Oh! Aí sim, hein? Bomberman 3 Mario Kart Você vê que tem assinatura Japonês fica assinando Os jogos que é deles Não é um costume do caramba Dois Mario Kart, ó Um seguido o outro Um com assinatura e o outro sem Tá demorando Tá demorando, ó Corrida de Cavalo aqui, ó Ó, o nome desse aqui é Queiba 8 Special Um jogo de patinco Part slot E chorro Jogo de beisebol Não sei como que foca isso aqui Foca, fi Um jogo de beisebol O cara gostava Dragon Quest mesmo, hein? Dragon Quest 3 Dragon Ball 2 Super Metroid Vou contar uma história pra vocês Que eu não sei se é culpa minha Ou se não é Mas assim Esse jogo aqui Eu tenho ele Bem zeradinho Foi um dos primeiros jogos Que eu comprei Quando cheguei aqui no Japão Peraí Que eu tenho na caixa Aqui, ó Esse aqui é o que veio aqui, né? Mas esse aqui tá meio zoado Você pode ver aqui Que ele não tá zerado Mas vou pegar o meu aqui Ó, esse aqui tá no estado De novo aqui Inclusive tem Até Os papeizinhos Até tem Um cardzinho Aqui, ó Tá zerado Manual aqui, ó Perfeito Manual aqui, ó Perfeito Em comparação Aqui, ó Você vê que esse aqui Tá até mais Mais escurinho E tal, né? Todos os jogos de Super Famicom Aumentaram aqui no Japão Mas tem uma coisa Bem interessante Que muita gente Não sabia Que o Metroid Japonês Ele tinha a opção De colocar em inglês E aí o que acontece Esse jogo aqui Tava numa faixa de preço Até interessante Tava até Você fácil de você comprar Quando eu falei isso Não sei se foi por minha causa Mas pode ser que não seja Sei lá Mas o preço desse jogo Aumentou Pra caramba Hoje é improvável Eu conseguir encontrar Um jogo desse aqui Na caixa Nesse estado de condição A um preço razoável Por isso que eu sempre falo Os valores do mercado japonês Eles dependem muito Do ocidente Se o ocidente Quer aquele jogo japonês O preço aumenta Se o ocidente Não quer Aparece aqui Eles ficam vendendo A centavos Aqui dentro do Japão Super Metroid É um exemplo disso Que era um jogo Que era Não era barato Mas é um jogo acessível Hoje já É um jogo Incrivelmente caro Até para os padrões japoneses Eu fiquei curioso Em saber até quanto que está Mas eu vou falar para vocês Que eu não encontrei Esse jogo aqui Nem para vender No site de leilão Aqui Pelo menos Nesse momento Deve ter algum Por aí E tal Mas Nas lojas Que eu vi Está em torno De 20 dólares Luz Assim Se você Você encontra Até mais Tem vezes Que eu encontro Até 30 dólares Luz Então você imagina Que esse jogo aqui Ele está valendo Uma graninha Nem sei quanto que está aí Depois eu procuro Um japonês No mercado livre Para ver quanto que está Ou melhor Me diz aí nos comentários Quanto que está no mercado livre Um jogo de pesca Eu gostava do jogo de pesca Do Super Nintendo Esse aqui é o Tsuritaro E acabou Plástico vazio Vamos ver quanto que ele pagou Nesse lote Vamos ver quantas cartuchos tem 19 cartuchos E O Super Metroid Que coisa O Super Metroid Até deixar ele mais visível Então 19 cartuchos E o Super Metroid Vamos ver o preço Que ele pagou Olha aqui Está escrito 19 unidades Super Famicom Foi 13 dólares E 90 centavos Vamos fazer a conta aqui Para ver quanto que saiu Cada jogo Cada jogo saiu por 73 157 74 centavos de dólar Mesmo sendo lose Vou te falar Que o Super Metroid Se eu vender agora No site de leilão Por exemplo Eu consigo tirar Toda essa grana aqui Vamos ver quanto que está O Super Metroid No mercado livre Está certo O mercado livre Não é parâmetro para nada Porque o mercado livre Coloca uns valores exorbitantes Mas eu encontrei Esse Super Metroid De Super Famicom Por 369 reais Não compra não Está muito caro Agora vou usar a caixa Embaixo dessa caixa Para a gente ver Essa caixa aqui Ela Não sei Ela está leve demais Eu não sei o que é Mas está leve demais Eu até ia deixar ela Por último Porque eu acho que Não vai ser nada demais Mas vamos lá Vamos por ela Mesmo porque ela Vai ser a base Ela vai ter que ficar aqui E eu vou ter que usar ela Para mostrar os outros itens Para você E como sempre Vou deixar a caixa virada Para você Para você descobrir Junto comigo O que é É um videogame É um Super K7 Vision Se vocês verem no cenário Aqui também tem um Super K7 Vision Acho que esse aqui é o Junior Desculpe Esse aqui é o K7 Vision Aquele lá Esse aqui É o Super K7 Vision Na verdade Esse aqui é um Pong É um videogame Lá da segunda geração Você vê que ele não tem Nem joystick Você tem que jogar Com esses Esses botões Aqui em cima E ele também Tem uma entrada De cartucho Aqui A única coisa interessante É saber quanto Que ele pagou Nisso aqui Vocês não conseguem sentir Isso aqui Mas ele tem um cheiro De plástico novo Sabe Coisa bem interessante E ele não é leve Não Ele é bem pesadinho Eu não encontrei o valor Mas tem uma coisa Melhor ainda Porque tinha o papelzinho Com a nota Aí você Pode ver Que ele pagou 27 dólares Nisso aqui Pra mim Não foi barato Não Mas é um ótimo item Pra fazer um vídeo Já que tem o K7 Vision E o Super K7 Vision Que é O seu sucessor Digamos assim E também Tá dentro Do orçamento Então tá bom Agora vai voltar Agora vamos pra esse pacote Aqui Aqui ficava o endereço Tá Que eu ranquei É um jogo É um jogo Também de Super Famicom Caixinha verde Já tô me interessando Em saber que jogo Que é esse The Legend of Zelda A Link to the Past Eu vou falar pra você Olha aqui A frente O verso Parece que saiu da loja Olha só Aqui Tá brilhando A caixa Brilhando Mesmo Tá no nível Do Metroid Que eu mostrei Pra vocês Agora há pouco Olha só Esse manual Tá no plástico Ainda Nossa O cartucho Está Novo Incrível Simplesmente Sensacional Eu acho Que ele não pagou Barato Nisso aqui Não Vamos ver Inacreditável Ele pagou 11 dólares Eu vou falar Que tá Extremamente barato Porque eu tenho Nesse jogo Aqui Olha só Isso aqui Esses dois Aqui Eu ainda nem Abri Inclusive Esse aqui Custou bem barato Acho que foi Um centavo Sério Foi um centavo Foi num lote E veio lá Mas ele também Não tá Nada bonita A caixa E tal E esse aqui Que ele Ele está Você pode ver Que ele já não tá Nem verde Ele tá Azul Nenhum dos dois Eu abri ainda Mas nem se compara Ao estado Desse aqui Que eu mostrei Pra vocês Esse aqui Está Perfeito Vou até abrir Pra mostrar O cartucho Pra vocês Porque já que tá Aqui Vamos abrir Vocês merecem Isso Acabei de tocar No micro Ele não veio O berço O cartucho Olha Ele tá Não Ele tá Duas cores Ele tá bicolor Bem diferente Desse aqui Que ele pegou Então Mas o cartucho Em si Ele está Em perfeitas Condições Anual também Não tá Igual Novo Que nem tá Aquele lá Estou derrubando Todos aqueles jogos Lá Pô O negócio As fitas Do Super Nintendo Tinha essa vantagem Eram quadradinhas As fitas Do Super Famicom São meio arredondadas Na ponta Esse negócio Todo torto Cai toda hora Esse aqui Já é um plástico Esse aqui Nossa Foi Num lote Que veio Que Tudo era Um centavo Então Deve ter sido Uma beleza Também Nossa O berço Olha só O berço Minha gente Esse berço Já faz Par do cartucho Olha que coisa E também Ele ainda Ele tá Começando A mudar De cor Mas o cartucho Tá em perfeitas condições E olha Veio Esse negocinho Aqui É Do Do próprio jogo Aqui Esse card Que não tem Naquele lá Eu vou Transferir Esse card Para aquele lá Que não veio Esse aqui E o manual Também Tá meio amassadinho Mas a serenha Do bolo É o berço Olha só O berço Já faz parte Do negócio Quase que se incorporou Assim É uma simbiose Já no cartucho Tá aqui The Legend of Zelda Link to the Past Japonês Zerado Parecendo que saiu Da loja É o ar Difícil Superar o Metroid E superar o Zelda Mas vamos ver O que é isso aqui Não faço ideia Do que é Parece que é um controle É um controle Sem fio De Super Famicom Esses controles Aqui Não eram bons Eu vou falar Que um amigo O meu tinha E não eram funcionais Eu vou explicar Para vocês Espera um pouquinho Vou pegar Esse Super Famicom Para vocês Entenderem bem Como que eram Ruins Esses controles Aqui Esse aqui Era um receptor Infravermelho Claro que nos anos 90 Quando você via Um controle sem fio De Super Nintendo Ou de Mega Drive Você ficava nas nuvens Achava isso sensacional Mas o problema Estava nesse trocinho Aqui Que você encaixava Na entrada Dos controles Mesmo Você encaixava Aqui E aí Essa luz Acendia E você pode ver Que nos controles Também tem A mesma coisa Esse receptor Infravermelho Aqui E tem aqui E tem aqui Também Você não conseguia Jogar em qualquer direção Você tinha que estar Bem na frente Desse troço Aqui Para os dois Conseguirem se comunicar Era uma linha reta Se você saísse Um pouquinho Você perdia A sensibilidade Não conseguia Mais fazer Nada No jogo O legal É que você pode Escolher entre os controles Qual vai ser o player 1 E qual vai ser o player 2 Mudando nessa chave Aqui Aqui embaixo Ergonomicamente É bem legal De jogar Os botões São bem bons Mas eles Quase nunca foram Muito usados Eu tenho certeza Porque Tinha esse empecilho Esse problema Um amigo meu Tinha esse aqui E eu vou falar Para você A gente nunca jogava Com esse troço Aqui Esse troço Aqui Era horrível Eu achava Que controle sem fio Se continuasse Daquele jeito Nunca ia pegar Mas graças a Deus Mudaram a tecnologia Porque essa tecnologia Infravermelho É do Pinote Isso aqui Tem que ser bem barato Porque Ninguém quer esse negócio Ninguém gosta desse negócio Nem colecionador Porque não tem boas lembranças E também Porque é um negócio Que ninguém quer mesmo Não é funcional Não é legal É É E aí Realmente Foi bem barato Foi 1 dólar E 77 centavos Tinha que ser Porque esse negócio É uma bomba Tentei arrumar as paradas Aqui Mas eu não tenho mesmo As caixas de papelão Aqui Vazaram tudo Ficaram uma beleza Isso aqui Mas eu quero saber de você O que você achou Se valeu a pena Esse lote O que você gostou Mais do lote Foi o Super Metroid Foi algum outro jogo Foi o International Super Star Soccer Me fala aí O que você achou De mais interessante Teve o K7 Vision Teve também Esse controle De Super Nintendo Sem fio E teve esse Zelda Link to the Past Zerado Que parece que saiu Da loja dos anos 90 Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram ArrobaVitorIsui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá ArrobaVitorIsui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E não se esquece